Opa, tudo pronto por aí? Assim a gente começa mais uma semana. Chegamos a segunda-feira, quatro de setembro de dois mil e vinte três, no ar o análise de notícias internacionais, com os principais destaques da semana no mundo, os fatos mais importantes e os reflexos do seu dia a dia. No assunto central de hoje, vamos falar sobre Estados Unidos e China, que criam novos canais na área de comércio. Relação estranha, né? Mas eu te conto. Estados Unidos e China concordaram em criar novos canais de comunicação para questões econômicas e comerciais, disse na segunda-feira passada, dia vinte e oito, a secretária de comércio dos Estados Unidos, a Gina Raymond. A representante esteve na China em viagem de quatro dias para se encontrar com autoridades do país e tentar arrefecer, diminuir a temperatura e as tensões no setor do comércio entre os países. Em acordo firmado na segunda-feira passada com o ministro do comércio chinês, Wang Vental, os Estados Unidos e a China estabeleceram um novo fórum bilateral para discutir medidas de controle das exportações para reduzir tensões provocadas por políticas de segurança nacional. Com relação às restrições às exportações de semicondutores, o acordo alcançado durante esta reunião de quatro horas entre Raymond e Wang Vental, visa aliviar as tensões surgidas depois que Washington decidiu restringir as exportações de semicondutores e equipamentos para produção de chips à China no último mês de outubro. Há quase um ano, essa ação levou à retaliação de Pequim, que anunciou o controle de exportação de alguns materiais de fabricação de chips, como o Gálio e também o Germânio. A primeira reunião do novo fórum abordou a troca de informações sobre a aplicação do controle de exportação entre funcionários de alto escalão dos dois países. Com relação às restrições aos drones, um funcionário do Departamento de Comércio dos Estados Unidos disse que o encontro trouxe oportunidades para explicar à China como cumprir as medidas de controle de exportação dos Estados Unidos e as razões por trás desta decisão. As sanções em relação às exportações da China, como as novas restrições aos drones também foram discutidas no fórum. Ainda durante a visita, Raymond dedicou parte do seu tempo a falar sobre negócios nos Estados Unidos, incluindo um evento para destacar os esforços para promover produtos de cuidados pessoais fabricados por pequenas e médias empresas do mercado chinês. Com relação ao grupo de trabalho para comércio e investimento, na reunião, Raymond e Wang também concordaram em criar um novo grupo de trabalho composto por funcionários do governo e representantes empresariais para procurar soluções sobre questões de comércio e investimento com o objetivo de expandir as oportunidades bilaterais. O grupo de trabalho se reunirá duas vezes por ano, começando no início de dois mil e vinte e quatro. Durante as reuniões com mais de cento e cinquenta empresas antes da viagem, um grande número de executivos solicitou a Raymond pela expansão dos canais de comunicação com a China, segundo ela. A secretária e Wang concordaram em se encontrar pessoalmente, pelo menos uma vez por ano, para discutir questões da relação comercial bilateral entre as nações. Fico imaginando aqui como fica para os Estados Unidos, que está vendo a China nos próximos anos ultrapassar a maior potência do mundo, embora há quem discorde, existe quem se preocupa. Os números com relação a essa possibilidade realmente são números desafiadores para a China, do ponto de vista da geração de riqueza, quase incansável. Mas nós sabemos qual é o discurso ali fora. Existe esse discurso de que existe a possibilidade da China em vinte e poucos anos, nem isso, menos que isso, dois mil e cinquenta, dois mil e quarenta, enfim, em um curto espaço de tempo, né, ultrapassar os Estados Unidos como superpotência. É uma meta quase que inatingível. Daniel Toledo, inclusive, certa vez, numa entrevista, disse, né, fez um uma conta bastante interessante, que mostrou que vai ser difícil, vai ter que multiplicar muito PIB a China para ultrapassar os Estados Unidos. Entretanto, existem alguns pontos que merecem destaque. E a gente sabe que existe essa relação do governo Biden, né, com o governo de Xi Jinping e em algumas áreas, como apontou a secretária de comércio norte-americana, a Raymond, existe um grupo de empresários que discute essa aproximação. Entretanto, eu me lembro de um filme, né, o Dormindo com o Inimigo, não é assim? O nome, acho que é esse o nome, né? Dormindo com o Inimigo. Como é que é isso? Como é se aproximar de quem está querendo tomar o seu lugar? Como é se aproximar, por exemplo, de questões empresariais e comerciais, de quem hoje está pronto para te passarem questões relacionadas à guerra, questões bélicas, por exemplo? Como é se aproximar? Como é negociar? Olha, a gente negocia isso, mas não negocia aquilo? Naquilo ali eu vou ter sanções, né, eu vou impor sanções para você, mas aqui a gente pode fazer negócio? Não é complicado de entender? É muito complicado. Entretanto, a gente sabe que pensa Biden, né? A gente já sabe de que lado, né? Para que lado esse vento sopra e esta relação desta forma com a China, se de fato não tiver nenhum fruto positivo para o norte-americano que acreditou na viagem, acreditou na proposta, ano que vem pode ser mais uma munição para a campanha dos republicanos que está de olho de uma provável volta ao poder de Donald Trump. esse é o análise de notícias internacionais, que volta amanhã. Eu te espero por aqui. Até lá.